No mais, eu volto a falar no Hospital de Brasileira. Eu, na época, 20 anos de PP, eu vi 20 anos a gestão comprar garrafão de água em Rio Branco. Porque brasileiro não deve ter água, né? Nós devemos estar na seca aqui. Aqui, apostamos numa nova gestão do governador Gladys Cameli. Apostamos que teria água, né? E hoje, presenciamos a mesma situação. O carro do hospital, senhora presidente, sai daqui para ir ao Rio Branco buscar 15, 20 garrafões de água. A que preço chega essa água aqui no município de Brasileira? Então, se uma empresa ganhou a estação da água, eu acho que ela teria que entregar essa água aqui. Não o carro do hospital sair três, quatro vezes por semana e buscar água em Rio Branco. A que preço chega esse garrafão de água aqui? E nós retrocedemos ao tempo? Então, eu penso ao governo do Estado, senhora presidente, em caminho para o Hospital de Brasileira e para a SESAC. Que o governo do Estado explique o porquê que os garrafões de água para o Hospital de Brasileira vem da capital e o porquê que é o carro do hospital que vai buscar. A senhora sabe, senhora presidente, que eu acho que já foi solicitado água para o hospital aqui até desta casa. Até a Câmara, porque aí às vezes falta e não se pode comprar aqui em Brasileira. E não é porque não tem, não. É porque os empresários daqui, as empresas daqui não são valorizadas. Nem pelo município e nem pelo governo do Estado. Porque eu acho um absurdo essa água vir de Rio Branco. Isso não tem lógica. Não tem lógica. Também, senhora presidente, sei que a senhora já deu, esta casa já deu carne para o hospital. Que eu considero outro absurdo. O padrão de alimentação, de medicação, de tudo do hospital ainda é o padrão do antigo Hospital de Brasileira. É outro absurdo. E foi retirado do padrão ainda, senhora presidente, 150 quilos de coxão mole. Então, tem dias que o pessoal do hospital, as cozinheiras, as nutricionistas não sabem o que fazer, porque não tem o que botar na panela, não tem carne. Então, senhora presidente, eu quero que a senhora solicite informações da SESACRE. E por que foi retirado? Porque o hospital de Brasileira atende uma regional. Ele não atende só a Brasileira, ele atende uma regional. Tem uma demanda grande de pacientes, de funcionários, de acompanhantes. Agora, se o governo do estado quiser fazer bonito, ele pague a etapa alimentação dos servidores da saúde. Porque aí, ele vai ficar responsável somente pela alimentação do paciente e não do servidor. Mas é isso, senhora presidente. Lá em cima, tem muitos empresários que são contra o que se paga o auxílio de alimentação dos profissionais da saúde. Porque o governo do estado, se ele fizer isso, ele para de enriquecer algumas empresas, maioria ligada a outros políticos, ao meio político. Então, fica aqui, senhora presidente. Em caminho também para a SESACRE. Um pedido solicitando informações de como está o andamento junto ao sindicato da saúde, da etapa alimentação dos servidores. Porque se ele pagar a etapa alimentação, os profissionais não vão passar fome, não vão reclamar, porque eles vão comprar a sua própria comida. E vão parar, vamos parar de enriquecer empresas. Porque é absurdo quando empresários dizem assim no hospital, não, eu não quero mais não, eu vou deixar o filano agora. Daqui dois, três anos ele está rico. Eu já tenho fazenda cheia de gado, agora eu vou cuidar da minha vida. Enriqueceram as custas do hospital de Brasileia. E isso há mais de 20 anos vem acontecendo, isso é vergonhoso. E quando nós apostamos, vereador Jurandir, no governador Gladys Camelino, nós achamos que toda essa situação ia mudar. Mas continua do mesmo jeito e acho que até pior do que foi há 20 anos de PT. Então, fica aqui. E o nosso repúdio é o governo do estado, pela condução dessas licitações que ofertam água para a cidade brasileira, que ofertam alimentos para a cidade brasileira. Porque mesmo essas empresas recebendo absurdos, elas ainda falham. Tem dias que não tem comida, quando tem leite, tem homem, não tem café, quando tem o café, não tem leite. E isso é vergonhoso. Os gestores daquela unidade vivem colocando a mão no seu próprio berço para comprar alimento e comida para os funcionários. Isso é vergonhoso, vereador Jurandir. Nós não podemos aceitar mais essa situação. E outras e outras que a gente vai estar trazendo para cá em todas as sessões. Porque 15 minutos é insuficiente para a gente colocar aqui todos os desmandos do governo do estado aqui no nosso município, principalmente na área da saúde. Então, vamos lá.